Malena Os velhinhos querem acabar comigo Ninguém vai tirar você de mim É papo firme, eu te amo, te amo, te amo Eu estou apaixonado por você O diamante cor-de-rosa, minha senhora É meu, é meu, é meu Tudo o que sonhei, nada vai me convencer Amigos, amigos e ciúmes de você Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague ternura antiga Malena Você lembra essa canção? Ela me faz lembrar tanto de você Eu te amo, eu te amo, Malena Eu só quero ter você perto de mim De mim De mim Tudo o que sonho Tudo o que sonhei Nada vai me convencer É meu, é meu, é meu, é meu Amigos e não adianta nada Não há dinheiro que pague ternura antiga Não há dinheiro que pague ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda e não adianta nada Não há dinheiro que pague ternura antiga Não há dinheiro que pague ternura antiga Obrigado